Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da crosta terrestre que nós iniciamos no vídeo passado e nós vamos conhecer os tipos de rochas. De acordo com sua origem, as rochas podem ser classificadas em três tipos, rochas ígneas, rochas sedimentares ou rochas metamórficas. As rochas ígneas podem também ser chamadas de rochas magmáticas e são formadas a partir do resfriamento do magma, ou seja, são aquelas que se originam a partir da solidificação da lava vulcânica ou do próprio magma. São rochas que costumam ser mais resistentes que as demais rochas. A depender do local onde o magma se resfria, nós podemos subclassificar as rochas ígneas em dois tipos, rochas ígneas vulcânicas ou rochas ígneas plutônicas. As rochas ígneas vulcânicas podem também ser chamadas de extrusivas e formam-se na superfície da terra quando o magma é expelido em forma de lava pelos vulcões e depois se resfria rapidamente. Um exemplo desse tipo de rocha é o basalto. Já as rochas ígneas do tipo plutônicas podem também ser chamadas de intrusivas e são formadas quando o magma se resfria lentamente abaixo da superfície da terra. Essas rochas surgem na superfície apenas quando ocorrem afloramentos formados a partir do movimento de placas tectônicas. As rochas ígneas são amplamente utilizadas na construção civil, em pisos, revestimentos de paredes, em tampos de pias de banheiro e de cozinha, em calçamentos de ruas e também como componente do concreto. Agora nós vamos falar sobre as rochas sedimentares, que são aquelas formadas a partir do acúmulo e da compactação de sedimentos, que são, em geral, fragmentos de outras rochas. Esses fragmentos são formados pelo processo de intemperismo, que consiste na ação de fatores climáticos, como a mudança da temperatura, chuva e ventos, que alteram a cor, a textura, a composição ou a forma do que está exposto a ele, como as rochas. Os fragmentos podem ser transportados pela ação dos ventos ou das águas e se acumulam, se unem e se solidificam, compondo as novas rochas. O processo de sedimentação das rochas acontece com base em três principais etapas. Primeiro, ocorre o acúmulo de sedimentos, que pode ser na margem de um rio, no fundo do mar ou em uma praia. Os sedimentos vão se acumulando e formando camadas ao longo do tempo. A parte que está embaixo sofre uma pressão cada vez maior, de modo que acaba se compactando e endurecendo. As rochas sedimentares podem, às vezes, conter restos de animais e plantas que viveram no planeta em épocas remotas, os fósseis. Um exemplo de rocha sedimentar é o arenito, que é uma rocha formada por sedimentos que se despendem do granito e pode ser utilizado como revestimento de calçadas, pisos e paredes. As rochas sedimentares favorecem a existência de fósseis e também estão relacionadas com importantes fontes de energia, como o petróleo. Os fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de suas atividades que ficaram preservados em rochas ou em materiais como o ambar ou gelo. A formação de um fóssil pode acontecer quando o organismo ou parte deles é soterrada por sedimentos. Os sedimentos vão impedir a ação de micro-organismos decompositores e de outros agentes. Assim, com o passar dos anos, mais sedimentos vão se acumulando, formando uma rocha sedimentar, a qual fica preservada os vestígios daquele ser vivo. As rochas metamórficas são as rochas que surgem a partir de outros tipos de rochas em estado sólido. Esse processo é denominado metamorfismo e ocorre quando as rochas são submetidas a altas pressões de temperaturas, produzindo, então, novas texturas e novos minerais, alterando a composição original da rocha. Um exemplo de formação de rochas metamórficas é o granito, que é uma rocha ígnea, que em altas pressões de temperaturas e em camadas profundas da crosta terrestre, pode se transformar em um gnaice, que é uma rocha metamórfica. Outros exemplos de rotas metamórficas são a ardósia e o mármore. A pedra sabão é muito utilizada na fabricação de utensílios de cozinha e de decoração, e também por artistas de esculturas. Nesse vídeo você conheceu os tipos de rochas, como são formadas e sua utilização em diversos setores. No próximo vídeo nós iremos falar sobre o solo, o seu manejo e a sua composição. Até o próximo vídeo!